Bem-vindos a mais um programa DECO Minho. Hoje vamos continuar a falar sobre a DECO Jovem, o projeto da DECO para as escolas e para os mais jovens. Anteriormente falamos sobre as Consumer Talks, que é quando a DECO se desloca, um dos técnicos da DECO se desloca às escolas para falar sobre os mais diversos temas. Hoje vamos falar sobre os concursos e desafios que vão acontecer ao longo deste ano no âmbito deste projeto. E, portanto, começamos já em dezembro com o Natal sem resíduos de plástico, onde é pedido aos jovens que construam árvores de Natal com embalagens de plástico. Portanto, embalagens que, à partida, iriam acabar no lixo e não iriam ter outro uso, devem ser aqui reutilizadas para fazer, então, árvores de Natal com estas embalagens de plástico. O objetivo aqui é sensibilizar para o uso excessivo do plástico, no âmbito do Plasticificate e, portanto, pedimos a todos os jovens que, uma vez mais, participem neste desafio que é tão importante. Vamos ter também Roadshow Net Viva e Segura. Portanto, este ano a Net Viva e Segura recebeu aqui um twist e vamos andar por 20 escolas de cada distrito, vamos selecionar 20 escolas de cada distrito e vamos lá, então, com o Roadshow da Net Viva e Segura. Vão haver alguns workshops, gaming e, claro, muita animação e, portanto, as escolas poderão candidatar-se a receber este Roadshow na sua escola, que certamente será muito divertido e terá aqui temas muito interessantes para os alunos. Volta ainda ao sitestar.pt, já vamos aqui na sétima edição do sitestar.pt. Este ano também com algumas novidades, com alguns temas novos para os oitavos e nonos anos, como o consumo sustentável, a alimentação e os direitos de autor também, entre outros. Portanto, já sabem que o sitestar.pt já é o nosso concurso mais antigo, é um concurso que tem sempre por muita adesão e, portanto, mais uma vez inscrevam-se. O objetivo aqui é que desenvolvam sites dentro destes temas que foram aqui falados e outros temas também. Portanto, pedimos a colaboração de todos. Temos também o Brain Ideas. Aqui também já vamos na segunda edição deste concurso e, portanto, este ano o Brain Ideas não será só para os alunos, mas será também para os professores. Vamos ter ações de capacitação para os professores e também novos recursos educativos para sensibilizar os jovens a aumentar o seu respeito pelos direitos de autor, para combater a pirataria e o uso de fontes ilegais. Portanto, em breve vai haver também mais informações, vão haver, aliás, mais informações sobre este projeto e este concurso também e, portanto, fiquem atentos sempre na plataforma da DECO Jovem, onde irão sair sempre novidades sobre estes concursos. Poderá também subscrever a newsletter. Além disto, temos a Semana do Jovem Consumidor, onde vamos ter, como já tem vindo sendo habitual, os 5 minutos de consumo e também o PED e PAPER DECO Jovem, onde os professores, através da plataforma, fazem o pedido para receberem estes 5 minutos de consumo e o PED e PAPER e poderão depois implementar estas duas atividades na sua escola, com os seus alunos, na Semana do Direito do Consumidor, do Jovem Consumidor, que calha na Semana do Consumidor. Portanto, já sabem, www.decojovem.pt. A partir daí terão acesso a todas as nossas informações. Também se subscreverem a newsletter terão informação mais detalhada e em primeira mão. E, claro, subscreva a plataforma também, inscreva-se na plataforma DECO Jovem, enquanto professor DECO Jovem, para poder aceder quer às Consumer Talks, quer a todos estes concursos e desafios e levá-los à sua escola e aos seus alunos. DECO Jovem, enquanto professor DECO Jovem, enquanto professor DECO Jovem, ữuatrья, que trabalhava em geralmente na��ando 4 semanas até depois da cidade de Música 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 Ouro e Bezaria Venâncio Sousa Ouro e Bezaria Venâncio Sousa E aí galera, você gosta de cerveja? Nós aqui no Porta 93 temos um salto Quer uma dessas? Este canho fresco está aqui Olha, mas você precisa vir no Porta 93 e pedir a sua cerveja está aqui e descarregar na app Aproveita porque é por tempo limitado Cadência 3, animação musical Temos ao teu dispor música ao vivo, DJ e coreógrafo Cadência 3, animação musical Proporciona animação em casamentos, batizados, festas familiares e empresariais A animação está garantida do início ao fim Cadência 3, animação musical Não hesitem nos contactar Telemóvel 930-457-075 Ou no Facebook em Cadência 3 Cadência 3, animação musical A tua música preferida O grupo que te preenche Camino, o mundo se está sumando A la vida de los latinos A tua música preferida